Bom sábado galera, hoje eu tô no Serginho Grosma, um feriadão pra vocês, um beijo enorme e a gente se vê. Eu vou cantar com o Icoco hoje no Serginho Grosma, muito legal, uma noite espetacular. Hoje eu tô no Altas Horas, foi maravilhoso encontrar essa turma do Icoco aqui no Brasil, vocês não podem perder hoje Marília Gabriela, Paulo Ricardo, muito legal, um beijo, a gente se vê mais tarde. E hoje também vocês podem ver a apresentação que eu fiz na Macaco Sessions no Youtube, se liguem aí no meu feed que vocês vão ver onde é, a gente se vê, um beijo, hoje é dia de curtir, feriadão. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ontem foi lindo, altas horas, né? De noite, madrugada, que massa, comi coco. Vocês gostaram dessa versão de banzeiro eletrônica? Essas são as rosas que eu comprei pro Malu pra dar de presente pra ela. Tomando minhas vitaminas, meu café, e basicamente tomo café preto de manhã cedo. Já tenho tanta energia, né? E minhas vitaminas, magnésio, vitamina C... Vocês querem acordar banzeiros assim, ó? Um chapéu desse, que o Pretinho Vix fez pra mim? Coisa mais linda, ele que faz meus sapatos todos de show, né? Faz aquelas botas maravilhosas de carnaval. Quero mandar um beijo pra quem tá lá em Noronha, Fernando de Noronha, Auricélio, meu chefe preferido, maravilhoso, grande amigo. Um beijo, Help, um beijo, Lu, um beijo, Zilma. Manda aí umas fotos de Noronha pra gente mostrar. No restaurante do chefe Auricélio, ele me deu de presente um lounge, Daniela Mercury. É pra vocês ouvirem música e sentirem mais dentro desse paraíso que é Fernando de Noronha. Amo demais, um beijo, meus amores. Rolou aqui um pãozinho de amêndoa com queijo. Queijo branco. Vocês já conhecem esses pães diferentes? Pão de aipim, pão de amêndoa. Hum, bom demais. Nossa, sua luz. Ficou bonita essa luz. Hum. Dói de aipim. Máquina e anime. É do prêmio WME. Desfaça a carenta. Olha lá. Hoje a gente vai gravar, vou gravar o saio ajuste e o prêmio WME de noite. Assista. Olha que doideira. Me maquiando pra aproveitar o tempo do engarrafamento. Amar no outro lado. Eu fiz carenta. Sempre, sempre faz careta. É uma coisa linda. O melhor DJ. Olha a derosa, a Fátima. Bad Sister. Cachu. Degoshka. Mulheres. Maíra Maljujan. DJ Dona. Olha quem tá aqui. Acabou de receber o primeiro abraço. Ganhei, gente. Estou muito feliz. Um anel do poder. Um anel do poder. Maravilhosa. Maravilhosa. Beijo de mim, né? E o jornalismo de verdade. Boa noite pra vocês. Vocês estão sensacionais. Até já. Então, escrevi a Marte que elas dão álbuns. Vamos dar palma genial aqui ao prêmio. Vamos então ver essas caixas. Categoria melhor. Daqui a pouco eu mostro porque eu tô sentada aqui. Eu vou... Vamos dar pra ver o esporte. Ou melhor, fora a esporte. Que não basta ter um talento pra produzir uma boa música, dominar a técnica e ter um olhar pro mundo. É verdade, Alice. Eu mesma tô aqui. Muito feliz. Estou extremamente honrada. Tá lindo. É que tá lindo. Tá tudo muito lindo, né? Tá, querido. Tá, querido. Ela já nasce matando o meu no dia, pra mostrar o seu espaço como cidadã, como profissional, como no mundo corporativo, como eu e por aí. Eu já nasce matando o meu no dia, pra falar com o meu no dia, pra falar com o meu no dia, pra falar com o meu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL